Música 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 E aí galera, estamos lavando aqui o compas do doutor O velho tá aí, apareceu O rapazinho também veio hoje Tem espaço pra todo mundo, né? Eu digo a ele Todo dia tem quatro carrinhos Faz o seu dinheirinho diário, né? Mas ele não quer vir O cara limpa bem ligeirinho Tiramos uma hora nesse carro Eu sozinho pego ele um e meia E entrego sete, né? Com duas pessoas dá pra entregar Três e meia, quatro horas Estava até quatro pessoas aqui, se eu der Aqui só tem um carro Quatro pessoas num carro é meia hora Aí tem três carros, né? Tosta aí, duas motos Tô gravando aqui a 4K30 Pra testar aqui a câmera zoom Pra vocês acham Perde uma fluidez Mas eu ganho a A versatilidade, né? De poder De poder De poder transitar Entre as câmeras Já guerrei agora Eu já ia passar o pretinho Ele colocou aqui também a sirene Eu gosto de 60 quadros Mas é só não fazer esses movimentos, né? Mas tá no paradinho, ó No caso da praia Você já pega um Um ângulozinho melhor O preto Fiz na hora Ó a poeira aqui, ó Os pontinhos tudo é coerinha Tá vendo o sol, né? Na sombra Tanto tempo que sobra Que o motor a gente nunca limpa E hoje limpou E hoje limpamos E aí, pessoal? 30 quadros é legal E ganhar uma câmera a mais? Ó, claro que Eu posso regular, né? Se eu estiver na praia Eu coloco 30 quadros Se eu estiver aqui dentro mesmo Eu coloco 60 Sempre é 4K Aí o doutor sabe Que um vario de peça Olha o compressor que ele comprou Eu já mandei o óleo pra ele Falando do meu Falei que tinha Que eu possuí dois desses já Comprou agora Ainda tá no plástico É boia salva-vidas É raquete É tudo, meu irmão Eu perguntei ele também Onde é que ele comprou esse Ele tem um protetor aqui De barabrisa Laminada Perguntei ele Onde é que comprou É térmico, né? Esse bicho Ele não para muito no sol, não Mas Esse carro aqui sofre, viu? Fica de 6, 7 da manhã Até o final do dia Até 6 da noite E aí? Encaixou o nosso? A feia ali, né? Maré, era pra feia Cuidado mais Esse aqui é o Ayrton Um colega nosso também Trabalhador Tu é motaxi também aí? Tu é motaxi também aí? Também Motaxi, serbente, perigo Derreteu aí, ô, Colby? Tu derreteu aqui, ô, Colby? Briga, briga, briga Ô, papai É, tu derreteu, ô, Colby? Tu derreteu, Colby? Maravilhoso Que derreteu Meu pássaro blito Tamo junto, meu reino Vamos ver com o rio Vem estoura, menino Aí, a gente ganhou uma câmera, né? Antes era essa ou essa? Agora a gente vai precisar um pouquinho mais 2.5 de zoom O iPhone 13 é 3 de zoom Acabou de lançar Ganhou aí aquele papo de todo ano, né? 20% de melhoria 20% de brilho de tela 3 horas de bateria Processador 2.5 a menos A gente ainda não sabe o preço Ganhou a tela 120 Hz Promotion Um monte de atualização Show de bola Tá? Tá? Tá pra janeiro, fevereiro Aparecer real E tiver Condizente, né? Vou dar o meu aqui de entrada E até uns 2.5 Se você tiver com dinheiro lá Pode ser que a gente pegue Lá pra fevereiro Tá vendo a fluidez? Você vê a moto treme, entendeu? Quando é a 60 quadros Ela Olha na moto Aí você vê ela Entendeu? Se você manter sem parar aqui Aí esse O 120 O 60 quadros é bom, né? Tem celular que já faz a A 124 já Eu nem imagino E nunca peguei Deve ser uma fluidez enorme Sei nem se o YouTube aceita também Esse aqui é mais mole Melhor Esse aí é mais mole Temos até o tapete aí Da clínica do doutor A oral clínica Sim, a gente tá desentupindo Isso aqui, pessoal A mulher da fruta lá embaixo Tava reclamando Quando a gente abriu o lava jato Aí eu fiz esse esgotinho Era pra fazer na rua Mas achei aqui na prefeitura Não sei o que Aí acabei emendando aqui No esgoto da casa Tem um esgoto que vem dali Aí eu fiz um cotovelo aqui Viu o cano, né? E aqui tinha outro cotovelo E era pra ter uma tela Aí quebrou-se o cotovelo O cara fez muito curto ali, ó O cara fez muito curto ali na Cuidado, budico Tá vendo o beijo de cano? Aí o cotovelo aí Tá na curta É bom enfiar a mangueira do lava jato aí É, dá só uma pisadinha aí pra Isso, pronto Agora Quero ver agora Rapaz Eu acho que enganchou em alguma coisa Eu acho que é um telá também Pra baixo, mas Será que enganchou lá no final? Já tiramos aqui lá Essas latinhas Já tiramos Já tiramos toda essa terra Toda essa água Estava tudo dentro aí Da Eu achei um T pra baixo Do jeito que era aqui Aqui não era um T pra baixo? Ei, Hércules Ei, Hércules Hércules Rapaz Passou branquinho? Perfume? Só perfume E olha que eu nem ajudei Nesse daí, viu? Três pessoas É ligeiro demais Não, eu passei o óleo de diesel Nas caixas Passei o pretinho para-choque Fechou o capô aí E vamos lá entregar E se eu jurido Levar o compras do homem Lá pra praia Mas nem é meu Eu acho que ele já Ficou ferrependido Da dozearinho que eu fiz nele Quebrou até o coxinho do motor Mas já estava quebrado Vocês viram no vídeo passado Olha o compras vinho Eu não sei se o iPhone Ganhou o alto foco Na ultrawide Nada, mano Nem bateu Nem decibado Tá batido lá no final Tá no final Legal, câmera zoom Esse aqui é 2.5 O novo iPhone é 3 O S21 tinha a de 3 E a de 10 Você ia buscar lá Naquela serra Só que é digital aqui Tá vendo Não é ótico 7 vezes Lá era 10 ópticos E 20 digital Pegar ali Olha aí o galão da Globo Vem aí Vai, vai Vai Limita o peru Igual assim Vai de novo Vai Vai mais uma vez Vai Caribra aí Vai Caribra aí Vai Faz mais um Peru Vai né Não é Mugito Peru Vai Vai Dá o jato aí O jato Já lavei Já lavei Mas a ponta Da Já lavei Tá enfiar Enfiar Só para enfiar Só para enfiar Deixa fora Só para encher Só para enfiar Só para enfiar Só para enfiar Só para enfiar fica batendo na corra lá, né? o jeito é mandar quebrar o jeito é mandar quebrar até lá de novo quebrar até lá e fazer bem feito e grosso deliga o jato para aí deliga o jato, vai quebrar até lá e fazer grosso, olha o jeito tira a vara fora legal, câmera zoom, estou fazendo aqui o teste já estou doido para ir na praia, eu acho que hoje aqui é uma terça para nós, eu acho que sábado tá com ninguém com o meu chão aqui? não, eu vou pedalar agora para o jalar valeu cadê a outra bicicleta? para ir pedalar também? cadê a outra? cadê a outra? vou também traz amanhã o dia que ela não for tinha uma top, não sei se vocês viram aqui no canal qualquer dia eu compro de novo bom galera espero que tenham gostado do vídeo só um entretenimento aqui para aí o compras do homem lavado eu vou entregar, né? vamos desentupir isso aqui se não for hoje eu vou mandar o rei rei quebrar a tela novamente foi o rei rei que fez aí eu faço o cano mais grosso eu faço lá com tela uma tela aqui, o cotovelo do lado de cá também quanto é esse cano aí? esse cano aí está de que? só de 100? é tem que estar um cano de 150 quer fazer? quer trabalhar? não quero fazer não quero fazer não é? não dá comigo não no sábado, né? no sábado que não tenha trânsito nem água que a gente não vai abrir pior que sábado a gente abre muito mas a gente fecha lembrando que temos vídeo 11 horas 18 horas e 23 horas muito obrigado a gente se vê na próxima pessoal valeu a gente se vê na próxima 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 a gente se vê na próxima